A recorrer a ela é justamente o fato do efeito secativo que ela causa no organismo. Mas partamos do princípio, tá bom? Bem, toda vez que você ouvir a palavrinha bagulho, canábis, baseado, erva, fininho, beck ou marihuana, é dela que a gente está falando, é da maconha, tá bom? Alguém faz alguma ideia de onde surgiu o cultivo e o uso dessa planta no mundo? Por favor. Tem que ser que é o Brasil lá antigamente? Não. Tá? Não, tá na metade do caminho, tá quase, sei lá. Na verdade, gente, a origem da maconha, ela tá no Oriente Médico e na Ásia. A maioria são países árabes.